Olá galera, eu sou o Demarger trazendo para vocês mais um vídeo no canal. Eu estou aqui em frente a uma clínica aqui, aí mostrando para vocês essa árvore aqui, é um pé de romã, ó, que tem em frente a uma clínica, aí eu vou mostrar para vocês ali uma romã que tem ali, e ele está cheio de florzinho, também. Aqui, ó, romã, 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 esse trem é muito bom para a saúde. Sente lá no canal, visualize, deixe o like. Eu dei um zoom para mostrar a armadura que tem ali, ó, aí essa é a cidade de romã, e ela é um ponto vermelho maior. Então é isso aí, gente. Só manda eu pôr lá no canal mesmo. Vamos lá no canal. Oh. 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 Oh.